Romão e Ilda, duas vidas que tiveram suas origens em continentes diferentes, separadas pelo grande oceano atlântico, mas que o destino fez um dia convergir. Romão Antônio Martins, filho caçula de Francisco Antônio Martins e Maria da Conceição Martins, nasceu em 25 de outubro de 1941, numa pacata aldeia localizada na região central de Portugal, denominada Isna de São Carlos, pertencente ao município de Sertã. Pai do Romão e o avô nasceram ali naquela casa do São Maria. Aqui nesta casa já estão aqui, três vivendas, foi o meu avô, foi o meu sogro e agora sou eu. Era pequenininho, era um palheiro, era um palheirinho pequenino, uma coisa muito pequenina. O teu avô casou para aqui perto da casa, foi aqui que ele criou os filhos, foi onde a tia Maria nasceu, mais o teu pai e os teus tios. Comprei estátio e neves, que abotei a casa à váspera fazer isto aqui, as obras. O Chico era assim, mais calmo, mais calmo, o outro era mais bravo. E lá às vezes, às vezes, batia ou ralhava com ele, não sei, e eu dizia aqui assim, a melhor vás-me a espagar, assim com a mão, vás-me a espagar. Ele era mais novo, não fazia, não fazia isso, mas dizia. Aquele prédio lá, ele foi construído onde era a escola que eu estudei. A escola que eu estudei não existe mais, foi desmanchada. Você tem fotografia dela da outra vez? Essa aqui é a candeia, ou seria a lamparina. Quando eu estudava, eu contava na escola, porque não tinha energia elétrica. Esse aqui puxou o pavio. Quando ia queimando, aí ia puxando com esse objeto aqui. Aqui era cheio de óleo, de oliva, para poder queimar isso aqui. E junto dos seus quatro irmãos e da mãe, ajudava no cultivo da terra. Me lembro do tempo que a gente plantava, que a gente aguava a horta por aqui. Tinha um pé de figueira aqui embaixo, muito grande, que não tem mais, já secou. Tem um pé de figueira no lugar, me pedindo de couro. Em tempos difíceis, quando o dinheiro era escasso, a terra era a única fonte de alimentos para a família. Figo. Tá bom, tá maduro já. Até mesmo a fiação de roupas e cobertores era feita manualmente, em casa. Isso aqui era para amassar o linho, para que o linho virasse fibra, para que depois pudesse ser transformado em fio. Batia muito até ele virar algodão, quase. Depois de ter sido acertado bastante, que ele virava uma pluma, então ele se transformava nisso aqui, em fio. O pessoal fazia lençol, guardanapos. A gente vinha na missa aqui, quando eu era pequeno ainda, muito pequeno. Naquele tempo se reunia assim, os homens de um lado da capela e as mulheres do outro lado da capela. Aqui na rua de cima, em frente à casa do Manuel, a gente carregava o Andorra, inclusive eu tenho uma fotografia carregando o Andorra aí. E às vezes a gente até roubava um pouquinho das hostias do padre para comer. Desceu muitas vezes por aqui? Muitas vezes, muitas vezes mesmo. Aqui era a casa do padre Manuel. Ele morava aqui. Naquela época tinha muita gente aqui? Tinha bastantinho, bem mais do que hoje. Morreu quase tudo. Eu tomava banho aí. No frio eu tomava banho na bacia. Caçava as bogas. E pegava peixe no marrão também. Não sei como a marreta batia em cima da pedra. O peixe que estava embaixo, ele boiava, morto. Esse é o sobreiro, a árvore que produz a cortiça. A cortiça é tirada a cada nove anos. Conforme pode ver, ela é cortada e fica só o tronco. Nove anos depois, ele preenche novamente e tira outra vez. Essa aqui é a lanterna que a gente usava para andar da noite pelos caminhos. Porque era um tempo difícil. Então a gente usava isso aqui. Esta é a chave da casa da minha sogra. É uma chave muito antiga. Eu tive muitas pessoas que me querem comprar esta fechadura. Por dinheiro, não venho por dinheiro nenhum. É uma ralica que eu já tenho. É um pinico de louça. Foi usado? Até nem fui. E bastante. Isto era do tempo da tua avó. Uma ratoeira para apanhar qualquer bicho bravo, que anda aí para os matos, qualquer bicho salvagem. Para o banjo, um coelho, ou seja, uma raposa, ou seja, um cão que seja vadio, que faça mal aí numa propriedade, num terreno qualquer, um gajar malisto, e o cão cai cá e fica preso. Era o refrigerante que existia no meu tempo, que eu era garoto. A tampa dele é uma bolinha de vidro que tem dentro. Quando a gente ia tomar, apertava a bolinha de vidro e soltava a pressão. Com 18 anos... O meu marido escreveu-me uma carta e disse que eu queria ir para Lisboa, para uma casa de fazer bolos e cafés, para servir. O ordenado é pouco, mas vem para cá. Eu morava lá na frente, onde tem aquela casa amarela, naquele lugar ali. Ô pai, o senhor já conhecia essa praça? Há muito tempo. Trabalhava no Larro do Rato, com a estaleria Âncora. Tem um café Nicola ali, que eu tomava café de vez em quando. Aí em cima fica o bairro alto. Subi de cima muitas vezes aqui. Aqui foi recebido o Juscelino Kubitschek, quando veio em Portugal. O senhor estava aqui na época? Eu estava aqui na época. O navio, ele desceu, desceu aí no meio, na frente. Depois trouxeram ele até que... Acho que, talvez, 58, 59, mais ou menos. Era o lugar que eu frequentava de vez em quando, aí para ver os navios. Ver o mar, ver o Rio Téssico aí. E quando o senhor partiu para o Brasil, foi daqui? Mais embaixo aí. Mais na frente. Perto da torre do Descobrimento. Um pouco para cima. Valeiro, porto? Em 1960, com apenas 19 anos, Romão decidiu seguir os passos de seu irmão mais velho. Depois, mais tarde, o Francisco mandou-lhe uma carta, se ele queria ir para o Brasil. Ele não podia estar aqui, porque aqui não tinha medo de vida nenhum. Aqui não fazia nada. Ela gostava muito do Romão, gostava muito do Romão, porque ele era o mais novo, e como estava lá o outro filho, era mais velho que ele, e já conhecia aquilo, que tinha lá já uma guia, e então, o que dizer, e já, me deixou ir. Ela tratou das coisas para ir. Combrou as roupas, e ainda fiz uns números, algumas roupas para ir o mar. Entre idas e vindas, tentando sobreviver pelo interior do estado do Paraná, o jovem Romão acabou fixando residência em Londrina, vendendo secos e molhados em estabelecimentos comerciais numa parte da região norte do Paraná. Foi numa de suas viagens a trabalho que ele se deixou encantar por aquela que seria sua futura esposa. Hilda Martini Nasceu no dia 8 de agosto de 1949 no distrito do Joá, vilarejo pertencente ao município de Joaquim Távora, no norte do Paraná. Foi a sexta filha do casal Antônio Martini e Laurinda da Silva. Aqueles dois topinhos atrás daquela árvore ali é o lugar onde era a nossa casa. Aí quando nós queríamos pegar a água, a gente descia, passava pelas duas árvores, que nem Pinheiro ali, e ali tinha uma mina. E a gente pegava a água, depois subia, vinha com a lata na cabeça, o balde trazia ali. Aquela estradinha que está entre aquelas duas árvores, aquela estradinha é onde a gente saía para pegar a estrada, né? Para pegar a estrada para ir para Joaquim Távora. Antigamente, aqui que o meu pai passava, o caminho da roça dele, de apé ou de carroça, ele passava por aqui, só tinha. Nós também, que nós trabalhávamos na roça, bem ali, tinha uma pontinha, só não passava caminhão, mas carroça, tudo passava por aqui. Só lembro quando o pai descia essa rua aqui, parava lá naquela casinha lá para buscar remédio para nós, de conta gota, para febre, Antônio Corrêa. O teu avô que dava remédio para nós na época, né? Isso. Fazia o remédio, gotinha, e dava o remédio para nós, e o pai vinha buscar aqui. Viu uma venda do velar, o pai vinha comprar as coisas aqui para nós. Foi no Juá que começou a frequentar a escola. Em 1957, a família deixou a zona rural e se mudou para a cidade de Joaquim Távora, onde seu pai trabalhou como comerciante. Aqui que eu lavava a moça numa bacia, e aqui tinha o fogão, aqui tinha uns agastos na cidade de Maria, a mãe pegava a cadeira e joelhava aqui, até hoje, o pai joelhava ali, mas atrás. Usava o terço para ela ajudar, Nossa Senhora ajudar aqui. A gente ia comer assim um lugar, né? Por nós. Aqui é o quarto que eu dormia, eu e a Maria aqui, dormia, nossa cama ficava aqui. Poucos anos depois, Antônio Martini comprou uma máquina de beneficiar arroz em Guapirama, Paraná, e com toda a família para lá se foi. No início da década de 60, comprou um hotel em Nova Fátima, e lá conseguiu estabilizar a vida. Com a família, a jovem Hilda ajudava nos trabalhos do hotel, como camareira e garçonete. E foi assim, em meio às tarefas cotidianas que um belo dia conheceu um charmoso jovem português que para sempre conquistou o seu coração. Foi amor à primeira vista? Não sabemos. O que temos de concreto é que esta é a história do casal que hoje homenageamos, pouco mais de 50 anos depois. Romão e Hilda se casaram no dia 23 de outubro de 1965 na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Nova Fátima. E em seguida passaram a residir em Londrina. Em 1967 nasceu Toninho, seu primeiro filho. Em 1969 o Paulinho. Em 1972 o Maurício. E em 1978 a caçula Daniele. A boa educação e a fé em Deus marcaram a trajetória da família, com os filhos tomando rumos diferentes e trazendo para o seu convívio novas e preciosas vidas. o Toninho tornou-se padre Romão. O Paulinho representante comercial. O Maurício também representante comercial casou-se com Silvia e deram a Romão e Hilda o primeiro neto Felipe seguido da Amanda e do Gabriel. A Daniele é professora mãe da Natália segunda neta e casada com o Tarciso. Passaram-se cinquenta anos. É tempo de louvar, bendizer e agradecer a Deus. Motivos não faltam. Tempestades vieram, mas a casa não caiu. Muitos são os amigos que passaram a fazer parte desta história. Pela presença especial que toda a família Forgate, Cabral, Quida e Muniz sempre foram para os Martini Martins com lembranças de encontros inesquecíveis. Obrigado, Senhor, por este momento feliz poder ser celebrado em vida por sua mão que sustenta nossa história e permite continuar desfrutando da preciosa convivência em família. muda, porque ... Amém.